Tá tudo, bebê, ó. Tá o piano, tá o melhor. Olha a galera aí, moivo, tu é doido. O Lula tava com o terno da poxa, meu irmão. Olha o terno do Lula ali, ó. Ei, ó, ó. Olha essa estrelinha do terno, ó a estrelinha do terno. Eita, Lula, dá mole. Ele tirou o dedo, meu irmão. Ele tirou o dedo, meu irmão. O cara gastou cem mil conto pra tirar o dedo, meu irmão. Pra ficar aí dentro com o presidente, tu é doido. Agora aí, amor, pelo presidente, viu? Olha o Kenet Azul. Ô Kenet Azul, dá uma palinha aqui pra nós, pô. Vem cá, chega. Vem cá, dá uma palinha aí, dá uma palinha aí, pô, vai, vai. Tu viesse estar onde, Kenet Azul? De Los Angeles. De Los Angeles. Tu é doido, homem. Olha. Diz, diz. O que é bom aqui, ó. A magia está no ar. Isso é coisa de cinema. Vão comer uma tapioca. Na barra de Dona Iracê. O que é que tá assim? Oi, galera, Deus do kawaii. Alô, galera de pinhão. Quem come uma tapioca dessa tem amor no coração. O cara estoura. É na hora. Tem que ser. Tem que fazer a música na hora, meu irmão. Nós tamo junto. Derruba. Cuida que é nóis.